Você viu que o programa já começou aqui cheio de informação, cheio de conteúdo, o Djamila vai ficar com a gente até o fim. E claro que a gente quer incluir você aqui na nossa discussão. A gente perguntou então para os nossos seguidores lá no Instagram se eles sabem o que é apropriação cultural. Vamos ver o resultado na tela, olha lá, 60% disseram que estão por dentro ali do conceito, 40% ainda têm dúvidas, alegam não saber o que é apropriação cultural. Então a gente falou, tá bom, vocês não sabem, então o que vocês gostariam de saber sobre apropriação cultural. Vamos ver algumas dúvidas que surgiram e aí a gente vai colocando aqui as perguntas para a Djamila e também para todo mundo aqui na bancada para a gente justamente ampliar a discussão, porque como Djamila, Gabi e Karnal disseram muito bem, é uma discussão muito maior. Débora, não entendo quais prejuízos estamos causando às pessoas negras se um branco usar tranças. Prejuízo direto? Nenhum. A questão toda é você não saber a origem daquilo, da onde aquilo veio. Por exemplo, eu tenho na minha casa arco, flecha do povo Huni Kuin, do Acre, indígena, tenho do povo Guarani na Argentina, mas eu comprei a peça da mão dessas pessoas que me explicaram o que era. Então se você for à minha casa e falar, o que é essa peça? Eu vou saber te explicar, vou te saber contar a história, como ela foi feita. E muito do problema das pessoas é, eu quero usar, porque eu quero usar, mas eu não quero entender de onde isso veio e também não quero me preocupar com a realidade que esses povos ainda enfrentam na nossa sociedade. A mesma coisa com o candomblé. Tem muitas pessoas brancas no candomblé, nunca nem mais pessoas brancas, não foram proibidas de estar no candomblé. A questão é que a pessoa muitas vezes quer estar numa religião de matriz africana, mas ela não quer se interessar pelo debate antirracista. Esse é um grande problema. Você quer estar lá e você não se preocupa nem um pouco com o que acontece com essa população. Você quer estar lá, mas você quer apoiar políticas que são políticas que vão prejudicar ainda mais a vida dessas pessoas. Então prejudica nesse sentido. Porque não é só uma questão de querer usar. E às vezes as pessoas falam, é, mas vocês negros também usam cabelo loiro, né? A falsa assimetria. Aí a gente fala, bom, mas a estética loira não é uma estética discriminada. As pessoas brancas no Brasil são as pessoas que estão nos espaços de poder. Essas pessoas nunca foram, sobretudo falando do grupo racial branco, do poder, nunca foram discriminadas por isso. Então eu usar um cabelo loiro também não é nem um sentido de apropriação, mas de imposição, porque qual é a estética que é imposta como a estética da bela? E o racismo tem um papel preponderante na construção do belo. Eu que vim da geração Xuxa, eu quando era criança, bom, meninas bonitas são meninas loiras dos olhos azuis. Então toda mulher da minha geração passou por esse processo de alisar o cabelo, de rituais de tortura, tá? Pente quente, queimava o couro cabeludo, químicas que faziam ferida. Ah, mas vocês faziam isso porque vocês queriam. Não, a gente ligava a TV, a gente comprava uma revista, o que diziam pra gente que era belo era essa estética. Então não tem como comparar. No nosso caso, é muito mais um lugar da imposição do que se coloca do que é belo do que apropriação. Não há apropriação nenhuma nesse sentido. Agora, respondendo de novo a Débora, é isso, se interesse por essa cultura. E trança tem um significado, não é pra mim, não é só estética usar trança. Tem um componente político, né? De você saber a origem, cada trança pra cada ocasião. Eu uso vários tipos, tem hora que eu solto o meu cabelo. Mas hoje eu faço isso com muita tranquilidade. Mas eu venho de uma geração que foi ensinada a odiar o seu cabelo. Então também mostrar isso com orgulho é uma afirmação política também. Agora, a gente viu ali o resultado da enquete, né? Deixa eu até retornar aqui pra eu lembrar o resultado. 40% das pessoas disseram que ainda tem dúvidas, alegam não saber o que é apropriação cultural. 60% disseram que sabem. Qual é o poder da pessoa assumir? Não, eu não sei no mundo e que exige que as pessoas saibam tudo o tempo inteiro, né? Eu acho que é fundamental, né? Eu sempre falo que a dúvida é nossa chance de aprender. E eu ainda penso se nesses 60% não estão também pessoas, e não tem problema nenhum, que estão na superfície da apropriação cultural, como ela foi difundida dentro desse debate de internet. Eu até já queria jogar pra Djamila, falando um pouco sobre a minha compreensão da sua fala, mas a gente precisa ter consciência da violência que permeia essas relações, né? Então, se a gente tá falando de cultura, e eu acho que, claro, na história, o Karnal pode até dizer, na história a gente tem troca de culturas. Os povos se apropriam das culturas uns dos outros, o Karnal falou agora de Roma e dos símbolos egípcios. Então, tudo bem, discussão antiga. Mas, principalmente quando a gente fala de populações minorizadas, porque eu não posso nem chamar de minoritárias, que sofrem violência, e muitas vezes violência associadas a esses símbolos, eu penso que é esse o nosso cuidado. Se tem violência nessa equação, a gente pode só tomar um pouco, ficar um pouco mais atento. E aí a Djamila traz uma coisa interessante, que é não focar na perspectiva individual, porque eu acho que as redes, elas reforçam muito essa facilidade que é apontar o dedo, jogar o outro. Então, não necessariamente a Débora que perguntou, por que perguntou, e se algum dia já usou uma trança, e Djamila me corrija se eu estiver errada, mas ela de forma deliberada e consciente tá pensando, vou causar mal, quero ser insensível. Não, é uma estrutura maior, que nos atravessa a todos. E por isso que é tão importante a gente ouvir a Djamila com ouvidos, de escutar mesmo, pra entender como a gente lida com isso, e pensar mais sobre as questões, mesmo se a gente estiver nos 60% que acham que já sabem. Eu também nem acho que é essa questão principal, pelo menos pra mim. Eu não vou na página de ninguém. Se a pessoa estiver lá usando o trança e me mandarem a foto, eu falo, ai gente, eu prefiro discutir a apropriação cultural por outra perspectiva. Então, se a pessoa perguntar pra mim, eu vou falar, olha, na verdade tem tudo isso, mas a pessoa, ai, mas a pessoa tá ali usando o trança, você não vai falar nada? Eu acho que a gente tem problemas maiores. Eu acho que é importante as pessoas se conscientizarem, buscarem conhecimento sobre isso, mas eu acho que é muito mais importante a gente discutir o quanto que esse sistema continua, o quanto que as pessoas continuam sendo apropriadas, o quanto que as grandes empresas vão lá e fazem lá. O Rodney William fala disso do Colcar também, né? O desfile e tal, e não devolve nada pra aquelas comunidades, do que individualizar a questão. Assim como no terreiro que eu frequento, eu tenho irmãos de Santos brancos, e eles vão usar turbante dentro daquele espaço sagrado, né? Porque eles estão ali cultuando uma religião de origem negra, entendem o significado daqueles símbolos, estão usando suas contas, estão usando seus turbantes, ninguém vai ficar ali, ai, você... Não, ele faz parte daquela comunidade e entende o que significa aquela comunidade. Então, nem a Débora... O que eu quis explicar pra Débora é no sentido geral da questão. Agora, essa perda de energia, eu acho, de foco. Ah, o fulano, isso, eu acho que é muito tirar do foco principal. Eu queria, Jamila, lembrar o seguinte, a minha avó alemã usava tranças, porque a região da qual ela veio era muito frequente. Qual seria a diferença? Minha avó jamais foi tratada a questão estética do cabelo dela como uma questão política. E ela nunca ouviria cabelo ruim, pelo contrário, pelo contrário. Então, a grande questão é assim, o que é blackface? Quando o Al Johnson fez o primeiro filme falado e era um cantor e pintou o roste negro, por quê? Porque a base da música, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, era da cultura negra. Eu quero essa música, eu quero sua maneira de pensar criativamente, eu quero cartola, mas pra vender tem que ser um branco. Eu quero Elvis Presley, mas ele tem que dançar como um negro e ter voz de negro. Então, ele vai vender como um homem de olho azul, mas ele precisa ter todo... Isso é parte da apropriação cultural. Quando as pessoas me perguntam em outro campo que eu trabalho, por que não tem um dia do homem? Existe um dia do homem, existe um dia do homem, caso você queira, em novembro. Existe, mas quando você estiver andando na rua e o policial lhe parar, o senhor é um homem branco, hétero, esteja preso, eu vou lhe revistar, porque eu senti que o senhor é hétero e branco. Quando isso acontecer, nós teremos um dia do orgulho branco, um dia do orgulho hétero. Enquanto a realidade for a contrária, nós temos que ter um dia internacional da mulher, um dia da consciência negra, um dia do orgulho LGBT, etc. Ou seja, é essa a questão, não é a trança. Como diz a Djamila, a trança é secundária, é como você se comporta, estética e do ponto de vista do mercado e da dignidade das pessoas. Obrigado. Obrigado.